Vai em incorporar. Pode começar a gravar amigo. Eu já posso começar rato? Você autoriza? Pode, pode. Olha, esse rato é muito legal mesmo, viu? Não, pode começar que eu já entro em próprio estilo de gravação. Você sabe como é que é o estilo de gravação do ratão, meu amigo? Sei, é com o Rack. Tomar no cu, bora. Vamos, show. Estou no vídeo, se tiver eu mito. Vou aqui, olha. Nem estamos gravando. Soco. Ah, vamos botar, bota aí, bota aí. Tá indo pra gravar depois. Teste. Teste do... Desgurpe. Tem que falar isso aqui... Caralho, ganhei! Ganhei 100 barras de gorjeta, viado! Eu não sei o que é isso, mas ganhei! Eta porra! Sem barrinha são. Sem barras de pinto é uma piroca. Hack borrachudo, versão 3.2. Vambora, 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 vambora. Bora, para, para, para! Pá, 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 pá. Porra, aqui é foda, hein? Vou malhotar horrores. Só digo isso, vamos fortalecer aqui eu vou lá fora. Drizzy, deixa eu ir aí em cima, botar uns reforços. Localização de refém comprometida, apostos. Botar um reforço aqui, hein? Nossa! Peguei o maluco no ar! Dezzy, reforçada! Ô, ô, ô! Deixa eu ver, deixa eu! Tudo rolando certinho, seu arrombado mental Não, 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 não Pensei aqui, não, não, pensei aqui não, tio Sai, 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 sai Sai Caralho, não deu tempo Sem gração aqui, ô nego, sem gração Sem gração Ninguém reforçou aqui, é sem gração, mas é reforçar aqui Que é bom, ninguém reforçou Eu reforcei o chão, ô romejo Marede, procedida Observar em cada Puta, que fodeu Vim pra torre pra ser malandro, tomei no cu Onde é que os caras tão vendo, onde é que os caras tão vendo Eu acho que por baixo da torre, viu rato Matei um no telhado Vou ter que me afastar, porque senão o outro vai me matar Tem ali, ó, marquei onde eles estão Matei Boa O famoso Jack falou que jogou com o amigo O famoso Jack falou que o Driss E o famoso Jack falou que ele é um lixo Mano, dá pra eu ter matado dois de costa ali, vai se ver Os caras tão entrando aí? Mano, os caras tão perdidos Cara, eu fui avistado, tem a porra de um drone Muito obrigado Você Você chama o Driss de lixo e fica tirando minão roubado Ah, o cara veio Caralho, a last kill cano foi minha? De quem faz last kill cano aí? Foi minha, mano, roubei Você roubou aqui, aquela última kill não foi minha? Martelão é meu, né O cara falou que a gente vai perder, ratão, por sua causa, hein Vão perder porra nenhuma Eu confio no cara, ratão Pô, eu queria saber como é que faz pra botar essa porra no YouTube também Amigo, chola mais Tá poxa O evento será que é difícil de completar? Acho que vai rolar Porque você sabe que tá rolando evento no Rainbow Six É só não deixar seus companheiros morrerem Quanto menos companheiros morrerem Ô, ô, na moral, tio Ô, na moral, tio Ô, 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 na moral, tio Ô, ô, rato Na moral, tio Na moral, velho Na moral Ô, rato Na moral, velho Tu não tá favorável hoje, cara Tu não tá favorável, tu já foi mais favorável Tu já foi mais favorável, entendeu? Tá tranquilo, tá insuportável Falta uns 5 segundos Ah, tomei no cu Sai Sai, viado Sai Ah, tomei no cu Ah, saco Ô, cuidado com o marotado, hein Cara, são burra É foda, né Ô, o teste tá zoado só pra mim? Pra mim tá ótimo Pra mim tá ótimo Só pra você mesmo Eu vou botando aquela pressão aqui como? Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Tem vários buracos nessa porra aqui, ó Ai, caralho Cadê? 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 Porra, mas já mataram geral aí, porra Deixa pra alguém, algum pra mim Tem que rushar, velho Não vou matar ninguém Morre, porra Já tá morto, cara Caralho, tio Eu quero jogar Eu fiquei usando estratégia Tomei no cu Derrubei o cara Derrubei o cara Ele é dó Que ele vai me matar Aqui na minha frente Na minha frente Ah, ô, chatão O rato Rato lerdão, mano Porra Deixou eu morrer, velho Deixou eu morrer Olha aí, ó Os caras deixaram de salvar o Eminem, caralho Porra, aí, tio Eu não fiz nada Calma aí, galera Calma aí Eu tô testando a plataforma Se tá travando a culpa é do Patife O quê? User disconnected from your channel Que isso? Tô brincando, né Eu te amo Respeito, Neme Porra Na moral, rato Nossa, não é que eu vou ficar a puta da rede Na moral Que isso, mano Você precisa manter o refém seguro Não tá favorável Melhorou, Drizzy? Não, pra lembrar que não tá parecendo o TES Com um pintinho de conexão só Não é VP, Oza? Não, não, não Ah, eu não sei ir pra torre daqui Caralho, caralho, caralho Eu preciso ir pra torre Mano, esse é o melhor lugar pra malutar, velho Vambora, 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 vambora Puta, eu não lembro como vai pra torre, mano Que merda É, é, vai, passa por dentro do teatro, Patife É, não é em cima não, não é em cima não É, eu queria chegar no teatro Esse que tá difícil Porra, tá, para aqui Lembrei, lembrei, lembrei Tem a porra de um drone aqui, hein, galera É, vem na drone aqui Cheguei, cheguei na torre Ô, vou ficar quieto, mano Quando esses caras passarem pelo bagulho, eu vou Eu larguei um porque eu rushei pra torre Era a janela aqui, ó Preciso só olhar a câmera agora A televisão da torre e da porta da cozinha Não é essa a câmera Ei, filho da puta Ô, ratão, reforça isso ali, ó Se daí ainda tiver reforço Fica aqui, na moral Ô, se eles chegarem na porta aí, se me berra Eu vou ser o rato Chegaram? É, sim Eu tô testando Tá, mas é assim mesmo, fez direitinho Essa é a mistura do Brasil com o Egito Não, já não chegaram é porque eles não vão pela porta de fora Ah, já tá dentro da casa Ah, eles estão no segundo andar Aqui dentro do bagulho E não dei de todos? Vambora, vambora, vambora Vou jogar sério aqui Tomecei na escada Chegaram aqui Tentar pra ali, ó Ah, me fudi Ouvir passo do escudo Tô lá no anfiteatro, véi Tentei ser malandro Tomei no meu cu, né Ah, mano 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 O cara de cima da C4 não morre Vai tomar no cu Caralho, nosso jogo deu uma bugada tão estranha agora Com o carinha ali Tio Na moral O cara tá voando por nada A mina dele vê o tomate na minha cabeça Vou botar na conta Da que o câncer tá bugado Homem de ferro Homem de ferro Até o homem de ferro morrer Precisa ser 4 Cadê o ratão? Ô ratão, faz tempo que você não brilha, hein Faz tempo que eu não brilho mesmo Pô, saudades Bons tempos, aquele que ninguém jogava bem Só o rato É, na época que você não jogava o hack, né Que você não jogou se não lançava nem o upgrade pro jogo ainda Ah, vai tomar no cu, ô Para de negócio de falar que eu tô usando o hack, mano Não tem vergonha disso não, véi Pô, feião, muito feio, muito feio A gente não tem vergonha? Porra, muito feio É esse rato, viu Empagado Cadê? Não fica nem vermelho Falando um negócio desse, fica nem vermelho ainda Seria até a máscara, viado Tô aqui pra brilhar agora Então brilhe, amigo Brilha aí Foda que a galera tá vendo a live, mano Tô sentindo isso, sem sacanagem Quem tá vendo a live? Os caras do time Acho que tão vendo a live Aham Não, mas é muito bom live sem delay, rato Viu, mano? Não tem delay nenhum Não, é muito bom mesmo Pra gente, então, que é do seu time Porra Show A C4 nem estoura Escudo, rato Escudo, rato Puta vida, rato Grutou no pé No pé, rato No pé, rato No pé, rato Vamos Jogou smoke O rack milha sozinho na cabeça Isso que é uma merda Milha sozinho na cabeça Não consegue milhar no pé Aê, rato Não fez porra nenhuma Dá volta, cara Tô ganhando essa linha ali, mano Vai ganhar, mano Boa, ratão Relaxa aí, mano Relaxa aí Que eu tava com o quarto Ó, ó o rank ali, ó Drizze 7 barra 2 Vai tomar no seu cu, Drizze Nossa, tio Deus Ah, e quem que tá usando o rack? Eu? É louco, hein? Ah, não precisa de rack não, ratão Aqui é 180 horas de Rainbow Six Bicho, bota Até finalizar o vídeo agora É nóis Não, ele é, ele é Hashtag rack borrachudo